Hoje eu quero ensinar você que tem uma bota ou até mesmo um sapato que já perdeu o brilho. É uma forma de engraxar a sua bota, o seu sapato social aí do maridão, do filho. Uma forma de engraxar em casa que vai deixar simplesmente brilhando. A gente vai precisar da vela e também do creme dental. Você vai arrastar um pouco a vela em cima, olha só, fazendo uns risquinhos, tá bom? Por cima aí do sapato, da bota, enfim. Olha só, vai passando aí de leve, não precisa colocar força, tá gente? Vai passando bem de leve que já vai saindo as marquinhas da vela. Bom, depois que você fizer isso, vamos então pro creme dental, tá? Lembrando que o creme dental, gente, tem que ser esse que é todo branco por dentro, tá? E a quantidade é bem pouca. Vocês viram que eu coloquei pouquinho no dedo e saí passando assim, distribuindo pela bota, como vocês estão vendo. Não precisa ser uma quantidade grande, tá? Depois é só você vir com um paninho e sair passando, gente. É incrível o resultado da vela com a pasta de dente. O brilho que dá é impressionante. Você vai gostar tanto que nem vai mais precisar ir no engraxate. Você mesmo vai fazer isso aí com seus sapatos, com sua bota, sapato do filho, do marido, enfim. Esses que tem esses couro fake mesmo, que a gente precisa estar sempre dando aquele brilho pra ficar de cara nova. Depois de espalhar um pouco bem aí sobre a bota, você vai perceber que ela já é outra, gente. É impressionante. Vai limpando bem com o paninho pra se certificar de que não vai ficar nenhum risquinho de vela aí pela tua bota, tá bom? E o resultado já é meio que imediato, gente. É uma dica muito simples de você fazer e os resultados aparecem rapidão. É um truque pra você aí de dona de casa que tem que estar com o sapato bonito pra ir em algum evento, algum lugar. Daí você percebe que tá sem brilho. É excelente você fazer. Então repassa pra outras donas de casa. Vamos ver o resultado? Olha só, gente. O resultado é uma bota totalmente engraxada. Olha que brilho maravilhoso. Simplesmente adorei e vou fazer sempre. Agora eu quero falar com você de saúde. Quem gosta de kiwi? Gente, eu amo kiwi. Vamos falar dos benefícios, então? Hoje eu quero falar pra você de um dos benefícios do kiwi. Você costuma consumir essa fruta aí na sua casa? Se você consumir pelo menos três vezes por semana, muitas das propriedades que ela pode oferecer pode fazer muito bem à sua saúde. Principalmente se você tem pressão alta ou quer se prevenir, evitar que tenha pressão alta. Por ter boas quantidades de potássio, que é um mineral que promove o relaxamento das artérias, ajuda a eliminar o excesso de sódio pelo organismo. O kiwi ajuda a evitar pressão alta. Já compartilha esse vídeo com aquela pessoa que tem pressão alta. Diminui também o colesterol e o triglicerídeos. O kiwi é rico em fibras, que diminui a absorção de gordura dos alimentos a nível intestinal, diminuindo aí os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue. Além disso, o kiwi é rico em vitamina C e beta-caroteno, compostos bioativo, com ação antioxidante, que combate o excesso de radicais livres, prevenindo a oxidação das células de gorduras e equilibrando os níveis de colesterol ruim no sangue. Pode também auxiliar na perda de peso. Por ser boas fontes de fibras, o kiwi aumenta o tempo de digestão dos alimentos no estômago, prolongando a saciedade ao longo do dia e ajudando na perda de peso. Bom, também pode evitar a diabetes. Essa é interessante pra você. Presta atenção. O kiwi é uma fruta de baixo índice glicêmico, o que aumenta o tempo de absorção de açúcar dos alimentos, equilibrando os níveis de glicose no sangue e evitando a resistência à insulina e à diabetes.